Como recuperar a conta do Google rápido e fácil? Esqueci a senha 2023, passo a passo. Abre o Google Chrome, clica nos três pontinhos, canto superior à direita, configurações, gerenciador de senhas, vai exibir as suas contas aqui, você dá um clique em cima de uma dela, e aí vai exibir a senha, se você quiser ver essa senha visivelmente, você dá um clique nesse olhinho. Só para memorizar, ou você clica aqui em copiar, essa é a primeira opção. E se essa opção estiver disponível para você, fica mais fácil você recuperar a sua conta do Google. Agora vamos dizer, para você não aparecer essa opção, vamos partir para uma segunda etapa. Você vem aqui no Google Chrome, de preferência em uma nova guia anônima, clicando aqui nos três pontinhos e passando para nova guia anônima. No tipo de busca, você vai digitar, suporte, o account, já apareceu esse aqui, né? Vou clicar aqui, vou deixar esse link para vocês aí na descrição. Você dá um clique aqui no ajuda, né? E aqui você clica nessa opção aqui, como recuperar sua conta do Google serviço do Gmail. E aqui você olha, qual dessas opções que melhor serve para você, né? Tem várias opções aí, ó. Cada caso é um caso. Por exemplo, aqui tem recuperar uma conta do Google excluída, já é uma outra questão também. Tem outras opções. Você também pode vir aqui, ó, em comunidade aqui, ó, tá vendo? E aí, quando você descrever o seu problema, ou mesmo você estando olhando aqui nessas respostas, sempre vai ter um especialista, né? E aí você pode estar reportando o seu problema aí, e eles vão estar dando um direcionamento para vocês, ok? Mas eu vou voltar aqui, ó, em ajuda, né? E aqui a opção que vai ser melhor para mim, no meu caso, vai ser essa aqui. Como recuperar sua conta do Google, o serviço do Gmail. Vou dar um clique aqui. E aí, você vem aqui em recuperar sua conta do Google, abaixo de esqueceu sem. Você clica aqui, e aqui você já está na etapa de fazer o passo a passo de recuperar. Então, você vai inserir o seu e-mail aqui. Se você não lembrar, você clica em esqueceu-se do e-mail e vai seguindo o que o Google for sugerindo. Mas eu sei o e-mail aqui, vou ter ele copiado, vou colar aqui. Seguinte. E aqui, provavelmente, você não lembre da sua senha. Então, você vai clicar aqui embaixo em experimentar uma forma diferente. É onde você vai clicar. Aqui, pede para desbloquear a tela aqui. É uma forma que existe, mas vamos dizer que você já tentou isso aí, não dá certo. Você clica aqui, ó, experimentar uma forma diferente. Clica aqui em continuar. E aqui já pede para atualizar a senha. Eu clico aqui em atualizar e pede para confirmar uma senha forte. E aqui eu já criei a minha senha e vou confirmar ela aqui embaixo. Aqui pede se eu quero guardar. Eu vou clicar em ignorar. Agora é obrigatório você criar a verificação de duas etapas. Então, eu vou continuar aqui, ativar. Pode ver que a conta está recuperada. Eu sempre estou trazendo conteúdos aqui referente à recuperação de contas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar o WhatsApp aí. Vocês também podem estar clicando no Valeu Demais e tendo um suporte especializado aí. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe like. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo uma notificação quando eu subir um vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu!